No último episódio de Minecraft Aether, é, então finalmente chegamos no Aether, o céu do Minecraft. A questão é, por que eu tô aqui? Como eu vou sair daqui? E o que eu tenho que fazer aqui? Gente do céu, eu tô muito feliz que a gente vai morar aqui nessa ilha. Ela é tão bonitinha, eu gostei demais. E uma coisa muito importante é falar que... Bom dia, gente! Tudo bom com cês? Eu tô bom. Uma coisa que eu queria fazer muito ontem, era pegar essa Blueberry aqui e transformar ela na versão encantada dela, que aparentemente recupera mais. E eu fiz até o Freezer pra isso. E lendo que vocês estavam me falando, eu descobri que não é no Freezer, eu fiz errado. Na realidade, pra fazer isso, a gente precisa de Holy Stone, que é a pedra sagrada daqui, né? Ó, eu peguei mais um pouquinho aqui pra gente ter o suficiente. E pelo que eu entendi, funciona mais ou menos assim, ó. A gente coloca a pedra em todos os cantos aqui, como se fosse uma fornalha, e coloca o Zenith aqui no meio. Aí vamos ter o altar. E olha, fizemos uma conquista. Tá, colocando ele aqui, as maçãs e o Ambrosium, agora sim tá esquentando. Olha só, já começou a vir. E aí temos três. Boa! Uma coisa que eu vi aqui também é que parece que dá pra reparar itens nessa bancada aqui. Vamos testar aqui agora. Ó, pegamos a sua picareta, que tá toda estragadinha. E vamos esperar um pouquinho pra ver o que acontece. Nem ferrando! Arrumou ela! Ah, então arrumou um machado também, né? Um paraquedas dá pra arrumar? Não. Pô, deixa eu deixar fazendo as maçãs, as Blueberry aqui, né? Mas que esse altar é roubado, ele é. Ontem, quando eu tava andando um pouquinho aqui, eu vi voando. Não era... Era uma baleia. Não era igual essa nuvem, de que era literalmente uma baleia nadando no ar. Eu queria mostrar pra vocês, mas eu não vi mais ela. De qualquer forma, o meu objetivo de hoje é minerar pra pegar os melhores recursos. Porque, querendo ou não, além da espada, eu posso ter picareta, machado, pá, escudo, armadura completa, capa, anéis e luvas. São várias peças de armaduras que dá pra ter pra gente ficar mais protegido e mais maneiro. E eu quero fazer todas pra testar. Bom, deixa eu fazer só um baú por enquanto aqui, ó. Pra guardar várias coisas que a gente vai precisar agora. Aí, aqui, por enquanto... Vou plantar essas plantinhas aqui, ó, por causa que elas são de blueberry. Enquanto isso, se eu vier no freezer e colocar essas nuvens aqui, e pegar essa ice stone, que é essa pedra de gelo. Se eu não me engano, dá pra fazer aquela nuvem azul, que pula bem mais alto, sabe? É? Deu? Vamos fazer ela, porque querendo não é o nosso único jeito de voltar pra casa, né? Olha esse barulho. Mano, tá congelando, mas tá fazendo um barulho crocante, né? Bom, as maçãs já foram aqui. E olha só, gente, olhando aqui na lista de itens, eu achei esse baú aqui, ó. O Aetereum Chaste. É um baú muito mais bonito, azulzinho. E pra fazer, a gente precisa de gelo, que não é tão difícil ter no freezer. E uma golden amber. Esse aqui eu ainda não consegui. Bom, depois a gente olha. Mas, ó, olhando o que tá junto com a zanite, nananana, eu acho que também seja algum drop de mob ou algum minério. Bom, já temos 30 nuvens aqui, que é mais do que eu vou precisar. Então, vamos começar a sair nossa exploração, porque eu quero fazer muita coisa. Aliás, esse vídeo faz parte do... Esse vídeo faz parte do Mês da Jota. Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui. Então se inscreve e ativa o sininho, hein? Tá, eu acho que a gente pode explorar ou pra lá ou pra cá. Vamos pra cá hoje. Ó a nossa nuvenzinha aqui, da hora. O nosso coelho sumiu da outra vez, porque eu acabei saindo do mapa e, sei lá, ele só sumiu mesmo. Eu queria ver se a gente ia chamar outro depois. Peraí, será que esse slime aqui, ele vai dropar o que eu quero? Não. Ele dropa glowstone. Agora eu fiquei na dúvida como consegue aquela gold amber. Mano, tem uma nuvem aqui. Pega, pega a nuvem. Ela dropa nuvem gelada. Entendi. Bom, pra lá a gente tem algumas moas. Redemoinho. Aqui tem água. Mas até agora nada muito, tipo, uau. Interessante. Ó, ali tem a stone. Vamos pegar. Ué? Eu peguei uma are... O redemoinho tá soltando item. Vocês viram isso? Peraí. O redemoinho solta item de lá de baixo. Do mundo normal. Ó, parando pra pensar. Isso é muito bom. Tem muitas coisas que a gente pode conseguir assim. Que antes eu achava que a gente não ia ter como conseguir nunca. Ó, tem mais esse demonho aqui. Vocês estão soltando item ou não é todos? É todos ou não é, será? Opa, carvão. Eu acho que só solta se a gente estiver pertinho, entendeu? Ó, minério rosa. Ih, minha picareta não quebra minério rosa. Peraí. Vou fazer uma picareta de zanite, que é a próxima evolução. Ah, agora foi. Boa. O que esse minério rosa faz, será? Vamos dar uma olhada? Mas querendo ou não, é um minério novo. Então, mano, eu tô animado. É gravity shore. Dá pra fazer uma pedra chamada enxante de gravity. Dá pra fazer espada, pá, picareta, armadura, completa, luvas e escudo. Ó, o peitoral dela dá dois mais oito. E o peitoral de zanite dá três. Peraí, então esse daqui é o melhor minério. Então vamos tentar pegar o máximo de minério roxo possível pra fazer as ferramentas normais. E vamos tentar fazer a armadura desse minério rosa. Pelo que eu entendi, cada minério diz que vira um bloco dele mesmo. Então a gente tem que se preocupar com quantidade. Só com achar. Mas eu acho que o truque é a gente olhar nessas ilhas aqui, ó. Tipo, como eu tô agora, e tentar olhar as outras ilhas assim, olha. Tipo ali, ó, tô vendo minério roxo. Mas se eu não vou pegar nunca arriscado. Mas olhando daqui, ó, a gente pode ver o que, ó. Tem um brozinho ali, tem um minério rosa, uma entrada ali, minério roxo. Bom, ali tem um minério rosa. Eu acho que vale a pena ir. Seria bem mais fácil se a gente achasse um coelhinho, né? Porque com o coelhinho a gente consegue se movimentar bem melhor. Mas eu não tô achando nenhum. Aqui era o coelhinho. Cadê o algodão doce? Era o algodão doce o nome, né? Mano, eu vou tentar pular daqui pra lá. Eu errei o uso do paraquedas, que quase que fui. Quer saber? Vamos dar forma mais segura, porque eu não tô me sentindo confiante, não. Tá, ó, aqui tem um furacãozinho, um tornado que vai dar item pra gente. Vamos ficar nele aqui já, então. Ih, não deu nada. Mas aqui tem um brozinho, um ice stone e zanite. Bora pegar tudo. Ó, mas eu vou te falar que eu tô amando o Aether. Obviamente, todo local novo tem algumas dificuldades, mas eu tô me divertindo nesse. Parece que eu tô no céu, sabe? Eu tava pensando também em pegar alguma dessas nuvens aqui pra deixar perto de casa, né? Fazer umas nuvens artificiais, como essas aqui que são de verdade, perto da nossa casa pra ficar bonitinho. Bom, mas de qualquer forma, pelo que a gente havia visto lá do outro lado, aqui embaixo, mais ou menos, vai ter um daqueles minério rosa que é super poderoso. Manda, manda, manda. Ô, louco! Legal. Logo um diamante, mano. Ó, dá pra fazer luva de diamante. Olha, ele tem uma entrada ali e vários minérios roxos. Tá, agora eu vou ter que me distanciar um pouquinho aqui pra tentar achar aquele minério rosa ali. Ó, pelo que eu entendi, ele fica mais ou menos aqui, assim, ó. Peraí! O minério sobe com a gravidade! Tá! Mano, que situação estranha! Hahaha! Mano, eu nunca ia imaginar que o minério ia subir! Isso explica o nome dele ser gravitite, né? É de gravidade. E aqui é o quê? Licença, amor. Tô passando aqui pra fuxicar. Ô, amor! O que é aquilo? Isso aqui parece ser um chefão. Eu não vou pra cá nem ferrando. Não agora. A gente vai enfrentar ele, mas depois a gente não terminou nem nossa armadura ainda. Eu tenho uma lista de objetivos, como por exemplo, ficar com a armadura completa pra gente estar seguro, ter uma base pra gente poder arrumar nossos itens, enfrentar o chefão, pegar a moa, etc. Então, calma que depois a gente vai enfrentar ele, porque agora a gente não tem como. Ah, e por sinal, mano, quem tá curtindo a Edra, mano, já deixa o gostei aí pra ajudar o vídeo, mano, que é muito importante o gostei de vocês, ainda mais no começo da série que é agora. Chama algum amigo aí pra ver e fala assim, mano. Ó, tá rolando um mês La Jota, dois vídeos todo dia no canal do La Jota e a série vai ser completa. Não vai faltar um dia do começo ao fim dela. Com licença, Moa. Moa vai me atacar, gente. Calma aí. Tá, vou ter que ir pra superfície da ilha, porque a gente vai ter que se espalhar pra procurar mais minério rosa. Olha, uma folha diferente. Vamos ali. Só que o único problema de ir pra aquela árvore é que basicamente... Pera aí. Vem cá, vem cá. Algodão doce. Pronto, temos um algodão doce novo. O único problema é que o nosso paraquedas de ouro tinha quebrado, mas pra nossa sorte, acabamos de arrumar um algodão doce e a parte boa é que ele permite que a gente pule no ar. Então agora vai ser fácil aqui, ó. Pronto. Maçã branca. O que acontece com ela? Ela ficou azul. Mas eu não ganhei nenhum efeito. Bom, eu realmente não entendi o que mudou. De qualquer forma, vamos pra lá agora procurar os minérios rosa. Mano, agora que a gente conseguiu, achei o coelhinho, tá tudo muito mais fácil. Olha a outra ali, ó, eu tava pensando em minerar numa caverna, mas se eu não me engano, eu já minei em caverna uma vez no Aedro e não deu muito certo, não, honestamente. Acho que explorando é mais funcional. Vamos tentar ir pra lá. E o que essa nuvem rosa faz, será? Que nós já testou a nuvem branca, a azul, tem a rosa e tem a amarela, né? Nossa, olha quanto minério. Deixa eu pegar tudo aqui, porque já vai ficando tunado daí. Boa, cadê o algodão doce? Olha, ó, de zenith a gente já tem o suficiente para fazer todas as ferramentas. A gente só precisa de gravite agora, como gravite extremamente difícil de conseguir. Se a gente pegar pelo menos um peitoral, já vai estar ótimo. Ó, tem mais, tem mais ali, ó. Estão vendo bem ali no fundinho? Vamos dar a gente pegar aqueles ali. Ah, e gente, eu dei uma pesquisada aqui. Lembra que a gente estava procurando o gol de Amber para misturar com o zenith e com essa bola azul aqui para fazer esse Aetherium Core para poder fazer o baú? Então, o gol de Amber, eu descobri. A gente tem que ter um machado do nível roxo para cima e quebrar aquela árvore dourada. E como a gente tem um machadinho do mais fraco que tem, por isso que não estava dropando. Então, nós vamos ter que fazer um machado tunado quando eu chegar em casa só para ser fácil. Bom, vamos ali pegar os minérios que tem ali, né? Estamos precisando. Nossa, está meio longe, né? Será que vai dar certo? Olha, pior que eu acho que sim. Mano, voar com o coelho é mil vezes melhor do que voar, mano, com paraquedas. Tamo junto demais, tá bom, algodão doce? Tamo junto demais. Já vamos resolver nossa briga aqui com essa nuvem aqui chata? Tomem. Aqui, ó, estou vendo o minério rosa. Está um pouquinho abaixo ali, ó. Está vendo onde eu estou? Eu acho que, peraí, um, dois, eu acho que é aqui, olha. Ah, verdade, não, o minério sobe, então não preciso me preocupar. Poxa, agora ficou fácil. Eu tinha esquecido desse detalhe lindo que eu posso quebrar o minério aonde for que ele vai subir para as alturas aqui para a gente. Por sinal, a nossa picareta está quase quebrando. Falta tipo nada para quebrar, praticamente. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer um altar e nesse altar eu vou colocar a picareta com os ambrosio. Mas por que você pergunta lá, Jota? Porque para fazer um altar eu gasto um zanite e oito pedras. Para fazer uma picareta eu gasto três zanites. Então vale a pena demais. Enquanto isso, eu fico livre para olhar se eu acho mais minério rosa. Ó, tem um bem ali, estão vendo? E agora que eu lembrei que dá para quebrar o minério que ele vai subir, mas não tem mais o que me preocupar, não. Ali eu consigo chegar, né? O ali tem três, quatro. Vai ser ali que a gente vai, ó, tem três ali, mais um. Tem mais uma linda naquele canto. Tá, vamos pegar esses aqui, então, que a gente viu aqui nessa ilha e vamos para casa daí. Já foi aí, picareta? Não. Enquanto isso, deixa eu pegar o livro para quem mostra as coisas aqui do Aether. Deixa eu colocar essa massa aqui. Aparentemente, existe algum tipo de veneno aqui no Aether que não tem cura. É totalmente mortal e essa maçã é a única cura para ele. Bom, acho que é melhor. Eu não sei o que é, mas acho que é melhor levar ela para aonde eu for. Agora me deixou com certo medo. Ainda bem que eu parei para ler. Bom, de qualquer forma, vamos para lá. O caminho mais inteligente seria eu voltar para aquela ilha para depois e para aquela. Então vamos fazer isso na real. Pera aí, não dá para ir para lá direto fazer assim, olha. Ah, vai funcionar. Mano, com o algodão doce, a vida virou outra. Eu vou até poder pousar pertinho. Ó, tem um ali, outro aqui e outro aqui. Eu vou pegar esse aqui primeiro que está mais fácil. Imagina, tem vários aqui da hora. Mas não, só teve um. Tá, pegamos dois, mas não era três? Aparentemente não, mas para lá tinha outro. Vamos pegar. Agora que eu tenho esse meio de locomoção, que é levar as nuvens para onde eu for e depois usar o coelhinho para planar. Mano, estou em outro nível. Olha a inteligência aqui, gente. Aí, pronto. Tá, vamos para casa, o caminho mais inteligente para casa é indo reto e depois virando para lá. Então a gente pode passar a pegar aquele ali. Ele é uma nuvem azul, porque se ele for uma nuvem azul, a gente vai ter um montão de minério de nuvem azul fácil. Não vai ter que esquentar nem nada do tipo. Isso é muito bom. Vamos ver se vai misturar com as minhas nuvens. Estamos feitos. Mano do céu, estamos feitos. Que alegria. A nuvem está querendo andar, a nuvem está voando. Nossa, agora deu bom, mano. Deu bom demais. Mano, agora não existe local que a gente não possa ir. Temos mais de um pack dessa nuvem azul. Mas, por enquanto, vamos para casa. Tem alguma coisa para mim aí, furacãozinha? Argila? Ah, mas ela não dá para pegar, não. O cara jogou um bagulho no Void e um graveto ali. Osmoa. A nossa casa, se não me engano, é aquela ilha ali. Então, olha aquela ali. São umas partículas ali, rolou uma explosão. Olha ali, ó. São uma fumaça preta. Eu vou lá, vou lá fuxicar. Parou? Poxa, só para que eu cheguei. Parou? Bom, da próxima a gente pode ter a sorte de ver uma mais de perto. Gente, na real, eu percebi que aquela ali não é minha casa, não. Não, coelho, volta aqui. Aquela ali não é minha casa, não. Minha casa é mais para lá. Daqui já dá para ver a silhueta da minha casa lá longe, ó. Estão vendo? Bom, estamos em casa aqui agora, junto com o nosso algodão doce bonitinho. Eu fiz uma cerquinha para ele. Olha que bonitinho, ele dá uma estufada quando ele pula, ó. Coisa fofa. Estou aqui com ele, coloquei uma cerquinha para ele não se perder. Depois eu faço uma coisinha mais bonitinha, mas ele já é a coisa mais fofa do mundo. E como a gente tinha um altar que eu fiz lá fora e um que eu tinha aqui, eu coloquei os minérios para esquentar em ambos para ir mais rápido. Então temos aqui 17 blocos de gravidade e um montão de zanite. Vamos guardar essa bota de couro que nós vamos precisar mais, né? E com esse minério de gravidade, vamos fazer o que? O capacete, né? Um machado, porque a gente não tem machado ainda. Rosa é o novo azul. Com seis que sobrou, dá para fazer o que? Dá para fazer um escudo, mas eu nem uso tanto. A espada não vai mudar muito dano. A luva eu quero roxa. Vou fazer uma bota e, por enquanto, uma pá. Pronto. Agora, com esse daqui, eu vou fazer a calça roxa. O capacete, que eu não vou usar sempre, porque eu não gosto. Você vê que ele é bonitinho, né? Tá fofo. Normalmente, os capacetes de mod tampam a minha cara toda, mas que tá bom. E dois anéis. O anel a gente coloca aqui, ó. O escudo não dá para colocar aqui, por mais que seja daqui. Para fazer o colar, a gente precisa de linha. Eu acho que a linha a gente vai conseguir em algum local ainda. Só não descobri aonde e da capa. A única capa que tem, pelo que eu vi aqui, é uma capa da invisibilidade, que a gente vai ter que chegar no local também. Não, na real, tem várias capas aqui, ó. Capa de fênix, capa vermelha, azul, amarela, branca, uma capa doce, capa da agilidade e capa da valquíria. Eu ainda não tenho muitas lãs, então depois eu vou pegar um pouco de lã. Aí a gente pode fazer também uma capa para nós, então. Bom, de qualquer forma, agora eu acho que a gente pode ou ir atrás de enfrentar um boss ou fazer a nossa casa aqui nessa ilha linda. Então, vejo vocês amanhã. Gatamos tudo na... Tchau. Tchau.